Será que o Neymar já é pai de três filhos e não de dois? Pois é, o que acontece é que o Thiago Sodré, ele que é colunista do Correio Brasiliense, teria recebido mensagem de uma mulher chamada Gabriele, que mora na Hungria atualmente, e que quando o Neymar jogava pelo Barcelona, dez anos atrás, teria passado por lá em um dos jogos do time do Barcelona, e durante uma festa, um evento, ele teria mantido relações com esta Gabriele. E depois, apenas onze semanas depois, ela descobriu estar grávida, de acordo com ela, ela não teve relações com mais ninguém depois disso. E então, que esta criança de dez anos, uma menina, pode ser aí a filha mais velha de Neymar. Será? Será que tem mais essa aí, dez anos atrás, na época do Barcelona, ainda na época que era o menino Ney? O menino Ney fez uma menina? Pois é. Vamos acompanhar essa história e vamos saber o que acontece aí no futuro, se é mais uma historinha que está sendo inventada, ou se realmente existe algum fogo aí nessa fumaça. Aliás, a própria mulher, que não fala português, assim como a filha dela, disseram que, a mulher disse que tentou entrar em contato com o Neymar para deixá-lo ciente da situação, mas que não conseguiu contato com o atleta.